A médica Tayana Lenzi está grávida de 9 meses, à espera do primeiro filho, Arthur. E por conta da gestação, ela tem redobrado cuidados em sua rotina para evitar a dengue. Cuidei em casa para evitar qualquer local com água parada, vasos de plantas, evitando lugares que possam ter mais criadouros, então evitando até parques. Quando vou para algum lugar assim, tenho mais cuidado ainda de repelente, mas estou usando repelente também todos os dias. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue em gestantes aumentou 345% nas seis primeiras semanas do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados chamam a atenção para a intensificação dos cuidados. O primeiro ponto que eu diria assim, essencial, é você evitar essas águas paradas em qualquer região. Importante que as gestantes usem repelentes, porque os repelentes que são autorizados pela Anvisa para a gestante utilizar, eles evitam e espantam o mosquito, diminuem a chance de levar uma picada. Roupas compridas, então manga longa, calça jeans, para evitar que o mosquito tenha mais contato com a superfície da área da gestante. Vale ressaltar também, isso não é tão comum na cidade, mas é importante, que você deixe telas, né? Em janelas para ter aquela proteção para evitar que o mosquito consiga entrar na tua residência e eventualmente picar a gestante também. Segundo o médico, gestantes que contraíram a dengue devem evitar a vacina contra a doença. As vacinas da dengue, elas são realizadas com vírus vivo barra atenuado e as vacinas autorizadas em gestantes sempre são com vírus inativo, mortos no caso. Então, quando você usa um vírus atenuado barra vivo numa gestante, você aumenta a chance de proliferar uma resposta inflamatória, imunológica muito forte, até podendo dar uma reação nela. Então, se você tomou a primeira vacina e engravidou, você não toma a segunda dose. Ou se você engravidou e está tendo um surto de dengue, você vai focar na prevenção e não na vacina, porque a vacina pode fazer mal e não é indicada nesse período.